Olha lá, eu gosto muito, eu gosto dessa fase, não nessa, vou pegar o cara da Shinerai. Eu gosto é do homem de bicicleta, tem o gurizinho atrás, mas se eu empino ele, o gurizinho cai, eu... Ah, e se tem um bicho que vem atrás? Ah, mas dá nojo nesse jogo. Olha a Shinerai, dá nojo, bicho, vai dar, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, é um bela, ai, socorro. Beijão, uma vez deus, uma vez deus, é pra morrer mesmo esse jogo, faz, né? E o cara é cagando, olha o cara é cagando. E a mulher é morta? E eu com o velhinho, o velhinho na cadeira de bala. Eu gosto é quando ele voa. E a cabeça dele. Mas eu não tinha mal jeito. É, eu vou estranho também. Ele não consegue sair, né? Porque a mulher que nem mole, fica mole. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Você vai ser pisanteada. Vai, 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 vai. Por que aquele cara tá ali? Não sei lá. Nunca passei nesta fase não. Tome, o cara com o facão vai matar... Matou a mulher do cara porque ele tava com o facão. Aí pegou nas costas dela. Oi. Eu tô sem a irmã. Like a ninja. Oi. Olha, sem as mãos. Ai, divina. E já controlei eles sem os pés? Eu tô sem pés, sem nada. E já mesmo? E sem a cabeça, será que você controla? Eu também. Ai, ai, ai. Ai. Mentira. Ai. 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 Tem até um dinossauro aqui. Vou botar a boca. Hum, o dinossauro tem cocô na boca. É fofo. Ai. 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 Tá lá, gordinho. Ai, pelo perola. Olha o batinho. Ai. 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 mansão a da mansão não, eu gosto dessa daqui eu gostei muito que eu to esquecido ai o gurizinho eu gosto dessa fase eu gosto dessa fase eu também, é boa também porque tem tipo uma ferramenta mas é difícil ela não é nada ela não corre mal aqui o gurizinho atrás é mole né é é o filho dele né não pensei essa aqui que é do caralho e o gordinho de pokémon para, para, para não, para, bota, 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 bota venci pokémon, oh venci Pikachu o próximo olha, arrancou o braço ah, isso aqui é fácil o cara ta com o braço molhado isso aqui é? vai para dar, vai para dar, não não estourou a cabeça da mulher valeu ah 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 negócio grudado ai pega a moto ó não eu fiquei surpreendida até agora daqui eu fiquei surpreendida até agora daqui a ver que eu cortou a mulher Obrigado.